Música Bem pessoal, aqui é a nossa, em termos de litoral, nossa primeira parada Estamos em Guaratuba, no Morro do Cristo Aqui nós contamos com o apoio da Gráfica Sapatieri O melhor em seus artigos visuais é com a Gráfica Sapatieri Nosso amigo Vilmar Sapatieri, Borrazópolis, Paraná Música 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 Tchau Tchau.